Agora é o papai junto com o Domênico Porque se for vai me quebrar Se for você junto com o Domênico vai me quebrar Tive uma ideia Fizeram sabatagem Fizeram sabatagem Fizeram sabatagem Já era Já era Por que? Domênico Domênico Tu viu o Gabriel? Sim, eu vi ele perto do corpo Eu vi Mas também foi ele que matou Laranja ventou na cafeteria Como assim? Eu entrei na venta? Mentira Mentira É porque eu fui rápido voado pra lá Mentira 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 Mas o Domênico já perdi Domênico todo aloprado, mané Achou que foi matar o verde escuro Não adiantou nada Mas o Domênico botou em mim? Que isso? Mas mesmo assim ele perdeu Sabia Agora quem é? É o Marrom Escuro, né? O Marrom tentou defender ele Como assim? Ele falou que não? Vamos ver, vamos ver Cenas do próximo capítulo Papai Se ele me matar Presta atenção, ouviu? Aham Estou desconfianando dele Mas eu consegui reportar na hora Papai Então aperta o botão Pra falar que é o Marrom? Não, por enquanto não O Marrom mesmo que apertou? É ele mesmo Já descobrimos quem é Laranja E é que eu É o Marrom Vou colocar Eu Vou colocar Eu Na outra rodada Tem nada a ver Na outra rodada Laranja Então No duto Ventosa Laranja Pô Não, eu vou botar O Marrom Entendeu, Gabriel Se não for você É o Marrom Não sou eu É sério Se não for você É o Marrom Ah, pô Não adianta Eu fui botar nele Pô Não adianta Então sou ele, né? Que não sou eu Não sou eu Marrom Marrom Viu, pô? É o Marrom Agora não consigo mais apertar o negócio Marrom, saiu? Saiu Pô, ele fez sabotagem, né? Marrom, tá falando Pô, ele que mentiu falando que era eu, né? Verdade Tá, vambora Eu vou colocar Olha que ele Papai, bota Votou em quê? Votou no verde claro Então, o que que foi ele? Que que não Que que deu Ah lá Votaram em você? É, tô de pau, pô Aí Doideira Por que 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 ele Votaram em você? Por que que ele Fizeram a sua Doideira? Por que que ele Não achar É, já tem a boca Não, não Não, não Não, não 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 Pô, papai Papai Yeah Tô achando meio esquisito Ah, também É o mesmo corpo Era o branco Ah, era o branco Pô, tá de brincadeira, né? Crapa Mentira 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 Que os dois ganharam Mentira, pô Mentira É mentira Gabriela Daqui a pouco Vai tomar banho, viu? Aham Que que o cara Colocou comércio Tá Mentira Aham